Vamos mudar de assunto agora. A nova política de preços da Petrobras que determina diariamente reajustes nos combustíveis já vai fazer um estrago daqueles no bolso dos motoristas de Bauru. A previsão é de que a partir de hoje os postos da cidade repassem os consecutivos aumentos recentes. Olha a má notícia aí, gasolina e o diesel vão ficar mais caros. Por enquanto, grande parte dos postos de combustíveis de Bauru ainda não repassou o último aumento aos consumidores. Porém, isso deve acontecer no decorrer da semana. A gasolina, entre 13,35 e 13,79 o litro, e o diesel, na faixa dos 2,79 a 13,21, vem sofrendo alterações quase diariamente. Em menos de duas semanas, a gasolina aumentou 11% nas refinarias. Já o diesel sofreu o sexto aumento seguido, total acumulado 8,9%. O aumento da semana passada atingiu as refinarias. A Petrobras alega que as complicações climáticas nos Estados Unidos encarecem os preços porque dificultam as importações. O outro argumento é de que é preciso haver um alinhamento internacional de preços. E aí a cadeia é muito simples. Primeiro refinarias, depois distribuidoras, por fim, postos de combustíveis. É aí que a conta, para nós, fica bem mais cara. Tem que acatar, pagar, engolir e tentar absorver de uma forma melhor e mais segura, mas está difícil. Fica complicado para abastecer, até o carro particular da gente, para a gente abastecer, não tem jeito, o preço está muito alto. Antigamente com um pouquinho dava para ir longe, agora não. Dava, 30 reais ia um pouco mais longe, hoje dá 8 litros, não vai muito longe não. Na semana passada, o GLP, ou gás de cozinha, também subiu. Entre os argumentos, o de que o furacão Harvey afetou a produção nos Estados Unidos. Resumo, clima ruim lá, preço mais caro aqui. E sempre a mesma regra, a conta é paga pelo consumidor. Já sobre os combustíveis, o etanol deve seguir a tendência da gasolina e do diesel, mesmo na época da safra da cana, que vai de março a dezembro. As regras cada vez mais complicadas de se entender só são sentidas. O Carlos que o diga, ele é gerente de uma autoescola, diz que dois carros e duas motos rodam o dia inteiro. Manter os quatro veículos está custando 1.500 reais por mês. Como os aumentos são quase que diários, nem consegue repassar os custos. Como nós fechamos o contrato com os clientes, não tem como você colocar depois esse valor, visto que tem um contrato fechado. E também não seria nem justo passar para o cliente esse valor. Todas as autoescolas são obrigadas a absorver mais esse custo.